Shortes tipo Anitta Só de eu falar essa frase você já sabe do que eu estou me referindo E eu tenho que tomar cuidado aqui com as palavras Porque senão o YouTube retira meu vídeo Bem, esse assunto viralizou Todo mundo fala nisso Depois que uma garota entrou no carro do Uber E teve uma conversa nada agradável ali com o motorista A justificativa dele teria sido isso Ela estaria usando um shorts tipo Anitta Agora eu pergunto pra vocês Qual é o limite de uma conversa dentro do Uber? Entre homem e mulher Homem com homem Mulher com mulher Qual é o limite pra essa conversa? Eu tenho comigo que desde que não seja invasivo Pode-se falar qualquer coisa Porém tem que ver o que é intencional E o que é informal Se você está num diálogo ali Conversando tranquilo Sem segundas intenções Pode tudo Agora Qual é a intenção do passageiro? Qual é a intenção do motorista? É isso que tem que ser levado em consideração Não é difícil de acreditar que nós motoristas do aplicativo Sempre passamos por isso Quase todos os dias e quase toda hora Eu trabalho à noite Sexta à noite Sábado à noite E esses horários Eu tenho comigo que são os piores Eu que nada impede também durante o dia acontecer algo desse tipo Então gente Se vocês puderem Usem qualquer recurso Pra gravar o interior do carro Porque nós estamos no limite das coisas Tudo cai lá na rede social Isso vai pra internet E você acaba virando alvo mesmo Então Tem um limite da conversa Dentro do Uber Se você percebeu algo Você já pode alertar Ou você pode simplesmente ficar quieto A pessoa já vai sentir qual é a situação A menina aí ficou dando risada Dá pra se perceber que é uma risada nervosa E a gente não sabe Qual é o sentimento dela naquela hora de medo O que pode gerar aí Fazer com que ela ficasse dando risada da situação Pode ser uma risada de pânico Como ela mesmo até citou aí na entrevista Então gente Tudo tem limite Tanto pra passageiro Quanto pra motorista Saibam o que vocês vão conversar E se sentiu algo Sentiu acuado Se você viu que a conversa Tá passando muito dos limites Você tem que saber Tomar a atitude A atitude certa Então cuide disso Você motorista Motoristas mulheres Sofrem muito com essa situação E eu venho aqui falar também Eu, lógico O meu canal fala de Uber Ele é voltado pra motorista Voltado pra passageiro E eu quero dizer aqui Que nós motoristas Também acontecem Esse tipo de coisa Não é só com o passageiro E com o motorista Acontece todos os dias Toda hora Então por isso é importante Uma gravação Uma gravação de áudio Pra gente se resguardar Cuide disso também Porque é muito importante Existem sim Limites Não é a roupa Que vai dizer pra você Quem você é Você tem que ter um limite Em tudo que você for falar Em tudo que você for fazer Lembre-se que eu falei O limite é Conversa informal E não mal intencionada Feito isso Tá tudo certo Bora trabalhar E não tendo que ter um limite Em tudo que vê Então O que é isso?